Lidia Maria, como descobriu sua vocação para a dança? Eu comecei a dançar bem pequena, porque... por incentivo mesmo dos meus pais, porque eu fazia natação, fazia uma atividade extra, e fazia natação e balé, e depois eu optei apenas pelo balé, fui ficando, os meus pais foram me incentivando, e eu não parei mais. Como foram os seus passos para a formação profissional? Isso tanto na performance pessoal, quanto no ensino. Bom, eu fiz balé a vida inteira com uma pessoa maravilhosa, que chama Elidie Bittencourt, na escola dela. Me formei lá, depois fui fazer licenciatura em dança, depois eu fui fazer especialização nos Estados Unidos, na exception, Broadway, North Yale, e continuo estudando até hoje. Me aprimorando, faço cursos, para não parar de estudar. Quando a primeira vez que você apareceu? Nossa, a primeira vez que eu dancei, eu era bem pequena, foi no antigo Hotel Nacional, tinha um teatro lá dentro do Hotel Nacional, o palco era imenso, e eu dancei uma historinha infantil, que eu era pescadora, no espetáculo. E que poucos vocês já se apresentaram? Bom, no Rio de Janeiro, Carlos Gomes, João Caetano, Zimbinski, Cassilda Becker, Cidade das Artes, inúmeros. E fora, Joinville, Uberlândia, a Bahia. Dessas apresentações todas que você fez, quais seriam essas que mais marcariam? Foi uma apresentação que nós fizemos no espaço FINEP, com a Companhia de Danças da Aérea, de Bittencourt. Nós fizemos uma temporada lá, e dentro desse espetáculo, eu fazia um solo, que ela já tinha dançado quando ela era jovem, e ela passou esse solo para mim, então isso foi muito importante, que ela confiou no meu trabalho e na minha performance, um trabalho que ela tinha dançado, ela passou para mim. Quantas horas, geralmente, você utiliza por dia para fazer seu treinamento, para se preparar? Bom, hoje eu danço bem menos do que eu dancei no passado, mas eu acho que, em média, por dia a gente ensaia de 4 a 5 horas. Quando você entra em cena, sente alguma insegurança, algum medo, algum temor? Sempre. Cada dia que você dança, que você entra no palco, é uma emoção diferente, nunca é igual a outra. O que que levou você a criar a Cia das Artes de Mídia Maria, aqui em Itaipós? Quando eu vim morar em Itaipós, eu percebi que aqui precisava de um impulso, um impulsionamento, na verdade, da cultura, da arte. Apesar de várias pessoas descrentes não me darem apoio, eu decidi abrir a minha escola aqui há dois anos atrás. E o que eu percebi foi até surpreendente, que eu acho que as pessoas aderiram e começaram, né, a gostar de arte, de dança, de cultura, de balé, de música, de coisa boa. Qual foi o seu feeling nisso aí, para fazer essa carreira? Eu quis plantar uma semente mesmo do gosto pela arte aqui. Eu botei isso na minha cabeça, que eu ia plantar essa semente aqui e eu acho que eu fui feliz. Eu consegui. Você então plantou a semente. Agora, como é que você conseguiu reunir todas essas pessoas? Então, na verdade, o trabalho foi de formiguinha. Primeiro, eu pensei em plantar essa semente do gosto pela arte nos alunos. Porque se eu exigisse capacidade técnica, de cara, eles iam desistir. Então, eu acho que eu fiz o caminho inverso. eles gostarem de arte de dança. Muitas pessoas, às vezes, alguns alunos, eu pensava, nossa, eu acho que eu não vou conseguir tirar nada daí. E me surpreenderam. Eles foram gostando de arte de dança, foram se aprimorando, pedindo mais, mais aulas, mais técnicas. E hoje, eu consegui unir as duas coisas. Eles estão com uma base técnica muito boa e apaixonados pela arte. como foi a sua trajetória profissional até que vocês chegassem a esse trabalho, a essa conclusão, a esse feeling que você tem hoje. Então, eu percebi ao longo desses mais de 20 anos que eu tenho de dança, que é muito fácil você trabalhar com o profissional ou com aquele aluno que já veio preparado para você. Que ele já tem aptidões físicas, ele já tem flexibilidade, alongamento, ele é musical, então ele pega tudo rápido, é muito fácil trabalhar com esse aluno. Só que, a gente precisa desenvolver as potencialidades dos outros alunos também. Então, o que eu fiz foi desenvolver os outros alunos e perceber o que cada um podia me dar de retorno, o feedback deles em relação a qual é a qualidade daquele meu aluno, o que ele pode me dar de melhor. E é isso que eu acho que eu consegui unir nesse trabalho, porque eu tiro deles o melhor que eles têm para dar. Você tem levado a sua dúvida para outras cidades. Como é que isso funciona? Como é o seu intercâmbio? Como é que você conseguiu, na realidade, conseguir esse crédito todo para fazer essa interligação? Olha, é verdade que eu acho que quando você trabalha com sinceridade, honestidade, as coisas fluem muito bem na sua vida. Então, esse tempo inteiro que eu fui bailarina e conheci muita gente, eu sempre soube entrar e sair de todas as companhias. Inclusive, hoje eu recebi aqui uma professora do Jair Maroxa que eu dancei há mais de 20 anos atrás e ela veio dar curso aqui. Por isso, eu prezo esse intercâmbio, essa boa relação com os outros profissionais de dança, porque ninguém sabe tudo e eu acho fundamental você estar sempre trocando informações, trocando trabalhos, trocando figurinhas, como a gente fala, brincando, porque isso só agrega ao seu próprio trabalho. Eu queria que você me falasse um pouco como é que surgiu essa ideia da Mostra Cultural e como é que ela está se desenvolvendo e como você vê o futuro dela. Bom, a intenção da Mostra Cultural é fazer com que o aluno possa sair da sala e mostrar o que aprendeu durante o ano todo. Além disso, eu preciso levar para a comunidade do Taipuçu a arte, a dança em si. Então, eu uno as duas coisas. Os alunos começam a criar seus próprios trabalhos porque eles serão futuros profissionais da dança. É uma oportunidade que eles têm de criar seus próprios trabalhos. Se apresentam com os trabalhos que eu também monto e, além disso, a gente pode ajudar a comunidade assistindo porque é um evento gratuito e nós ainda arrecadamos mantimentos para distribuir para a comunidade que a gente está em possu. Como é feito uma coreografia? Bom, primeiro tem um trabalho de pesquisa, né? Do que você quer montar, qual a modalidade que você vai montar, qual o elenco que você vai usar, o que você quer mostrar, o que você quer passar de mensagem para o público. Tudo isso você tem um trabalho antes de montar, antes mesmo de escolher a própria música que você vai montar. Então, depois de escolher a música, você seleciona os bailarinos e aí você começa a montar de acordo com essa mensagem que você quer passar para o público. Além disso, é o que eu falei anteriormente, você ter o feeling de conseguir tirar do seu aluno o que ele tem de melhor. Como é que você vê esse... o futuro disso tudo? Realmente, eu tenho muito a agradecer em primeiro lugar a Deus que é o todo e agradecer porque nesses dois anos eu conquistei realmente muita coisa. Além de eu ter conseguido formar um grupo maravilhoso, nós estamos apresentando em vários lugares importantes, né? o meu trabalho graças a Deus foi reconhecido, eu fui chamada para um debate no Centro Coreográfico do Rio e por aí vai, nós participamos de um concurso no Centro do Rio também no concurso do Compassos, nós tiramos duas premiações em tão pouco tempo, agora recentemente fui nomeada numa prefeitura e estou trabalhando lá também tentando desenvolver a dança na comunidade. Então, eu só tenho a agradecer. o que eu pretendo daqui para o futuro é fazer com que esses alunos de agora, esses adolescentes se tornem profissionais, honestos, sinceros, verdadeiros, que amem a dança, a arte acima de tudo e nunca, nunca deixem de agir com a verdade e a sinceridade. É o que eu sempre falo para eles. Qual é o seu slogan? O slogan da Cidade das Artes é o sucesso de um, é o sucesso de todos. Aqui todos se ajudam, todos colaboram, um ensaia com o outro, são todos amigos, respeitam as diferenças que, óbvio, que elas existem, mas um respeita o outro acima de tudo. O que você quiser falar? Bom, como eu disse, eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus, que é o todo, agradecer a você, Gilberto, pela oportunidade. Tenho muito a agradecer aos meus alunos que acreditam no meu trabalho, que me apoiam dia após dia porque estão comigo aqui de domingo a domingo. Nós não paramos, nós não temos férias. Eu acho que é também, isso é fruto, isso é o fruto do nosso trabalho, o tanto que a gente ensaia, que a gente estuda, que a gente está junto. Agradecer também aos pais que colaboram, que também acreditam no nosso trabalho porque eles vão junto e dizer que espero que o nosso trabalho continue levando alegria e satisfação para todos que podem assistir. E eu tenho gratidão profunda por isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. 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 Obrigado.